Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando pira lá pra aqueles que afundam Quando roupe a madrugada, canta o galo carijó Via triste a coruja na cunheira do paió Quando o cheiro entardeceu, via triste o jaó Só me alegra quando pira lá pra aqueles que afundam É minha murchidão e o chororó É minha murchidão e o chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca lá da pó Na bachada do orião eu sinto o prazer maior Ver a folhinha no andar, no orião faz caracol Só me alegra quando pira lá pra aqueles que afundam É minha murchidão e o chororó É minha murchidão e o chororó Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol Minha espigada de cartucho, padrona de tiracol Tem cozinha e cachorro pra fazer forró, borrô Só me alegra quando pira lá pra aqueles que afundam É minha murchidão e o chororó É minha murchidão e o chororó Quando eu sei de uma notícia e outro canta a mió Meu coração dá um balanço, fica meio um banzaró Suspiro sai do meu peito, que nem bala gemeló Só me alegra quando pira lá pra aqueles que afundam É minha murchidão e o chororó É minha murchidão e o chororó